Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Daiane Brasil, o Maluca na Cozinha. E hoje vocês vão aprender junto comigo a fazer cambúdia. Essa bebida maravilhosa de fermentação natural, probiótica, que ajuda a regular o intestino, cheia de bactérias e leveduras boas para o nosso organismo, e ainda tem vitamina B e K. Muito bom, né? Não é refrigerante. A criançada também pode tomar. Eu tô na taça porque é no charme, né? E o melhor de tudo, não é refrigerante. A criançada também pode tomar. Então, primeiramente, vocês vão precisar de um Scooby, ou uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Que bonito, né? Também, 3 litros de água de boa qualidade, ou uma água fervida, que não tenha nenhum tipo de cloro, ou algum outro químico, ou uma água mineral, tá bom? E também, 8 chazinhos, 8 bags de chá, ou verde, ou preto. O pessoal usa outros chás também, mas eu aconselho vocês a começarem com esse, tá bom? E aí, eu mostro pra vocês no vídeo como é que a gente vai fazer todos esses passos. Então, pra gente começar a fazer o primeiro chá, aonde vai receber a Scooby Mãe, pra gerar o Scooby Baby. Então, agora, nós vamos fazer o primeiro chá. Então, se tu recebeu o teu primeiro Scooby, tá? E vai fazer a primeira fermentação, a gente vai partir desse princípio. Nós vamos precisar de 3 litros de água. Então, eu escolho água mineral, porque eu sempre esqueço de ferver a água e ir guardando 3 litros. Mas vocês podem guardar de água fervida, entendeu? Tem que ser uma água sem cloro. Então, são 3 litros de água. Eu vou ferver 600 ml, aqui já tá quente a minha água pro chá. 8 saquinhos de chá verde, ou chá preto. Eu sei que pode fazer com alguns outros chás, eu já fiz até com turmeric. Mas eu voltei pro meu chá verde, que na minha preferência de gosto ficou melhor. E eu vou usar uma xícara de açúcar. Pode ser açúcar branco ou açúcar demerara, tá bom? Então, eu vou... Ai, meu tá quente. Então, eu vou deixar aqui meus chás. Vou colocar... Então, eu vou fazer 600 ml com água fervendo pra fazer o meu chá. E eu vou completar 3 litros com a minha água mineral. A gente não usa no cambúdia nada de metal, tá? A gente usa vidro pra manter ele e plástico. Pode usar pra mexer, tá? Mas como essa colher é sempre pra ele, seria o mais indicado. Porque a gente tem que evitar contaminação, né? Quando a gente lida com esses probióticos, tá bom? Não se preocupem, tá, gente? Esse chá, ele parece ser muito doce, mas isso tudo vai ser consumido pelo Scooby. Vocês não se preocupem, vai ficar até com um certo tom avinagrado. Vai perder completamente o gosto de chá e de açúcar, tá? Então, aqui eu dissolvi o meu açúcar. As pessoas, às vezes, não entendem quando eu falo 3 litros de água fervendo fazer o chá. Mas é que se eu quiser, eu posso fazer os 3 litros em chá. Só que daí eu tenho que esperar esfriar. Então, eu prefiro fazer só com 500ml, 600ml e completar com água fria. Que daí eu posso fazer na mesma hora, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer os 3 litros de água em chá, tudo bem, tá bom? Agora eu vou deixar aqui 10 minutos. E aí eu volto. Vamos começar a fermentação. Aqui tá a minha doação. Tem um Scooby aqui dentro com uma xícara de líquido starter, tá? Que é o líquido que já foi fermentado. E a pessoa me doou com uma xícara. Então, quando a gente vai doar, a gente doa um Scooby mais uma xícara do líquido, tá bom? Que ele tá. O meu chá já ficou 10 minutos, tá? Vou tirar aqui. Agora eu vou completar aqui com água fria. Água fria primeiro. Eu já coloquei água quente uma vez. Isso aqui simplesmente escotifou. Então, dependendo... Se o vidro não é grosso, vai dar problema. Agora eu vou adicionar o chá pronto com açúcar já, tá bom? Quando eu faço dessa forma, ele já fica frio. Então, ele já tá pronto. Se vocês estão fervendo água e guardando, eu só não tive dessa vez. Geralmente, eu uso água mineral porque eu esqueço de salvar. Agora a gente vai adicionar uma xícara mais o Scooby. Então, vamos lá. Então, agora, pessoal, tá aqui. Tá pronto. Cobrir. Pode ser com papel toalha ou com desses paninhos de cozinha ou um pano de prato. Não tem problema. Só não pode vedar, tá? E aí, eu gosto de usar um elástico ao redor pra prender pra não... Nenhum bicho entrar aqui. Não pode entrar bicho nenhum, tá bom? Então, esse é o processo. O processo ficando dez dias. E aí, a gente vai engarrafar eles e fazer o F2. Esse aqui é o F1. Aí, a gente vai fazer o F2, que é engarrafando ele e colocando sabor. Aí, é o momento do sabor. É no F2, tá? Onde pode colocar frutas, sucos ou síropes, que nem no meu caso eu uso. Que é um sabor pronto já e adoçado. Tá bom? Vou levar esse daqui pra um cantinho meu da cozinha. Passaram-se onze dias pro meu Campudia. Tá? E agora eu vou testar ele pra ver se ele tá pronto, tá? Eu tenho um medidor de pH, que eu comprei aqui no Trade Me. Quem mora na Nova Zelândia consegue comprar em torno de 15 dólares. Me digam aí no Brasil se tem pra vender, porque eu não faço a mínima ideia. Escreve aqui embaixo, que daí o pessoal que tá no Brasil pode procurar. Então, eu vou medir. Vou ligar ele. Tá? E eu vou medir. Tá? Ó, ele tá dando 3.2, tá? 3.1 agora. Então, quer dizer que é em torno de 3.1. Esperar uns minutinhos. Quer dizer que ele tá pronto já. É de 3, mais ou menos. 2.9 ok também. 3.2 também. Essa média, tá? De 2.9 a 3.2. É o ideal pra mim, na minha opinião. E indicado também. É, agora ele baixou pra 3.0. Quer dizer que ele tá pronto. Mas também, se vocês não têm, mais de 3.5 ele ainda tá adoçado, ainda tá com gosto de chá. E muito menos que isso, tipo 2.5, ele tá a gosto de limão e vinagre. Entendeu? Então, 3.0 é o ideal. Mas se vocês não têm, vocês podem fazer assim, ó. Canudo. Apertar aqui. Colocar. Puxar o líquido. Perfeitar de novo. E provar. É. Tá pronto. Porque não tem nenhum gosto de chá. Nenhum gosto de açúcar. Aí, agora, tá? Nossa fermentação. É a hora de eu separar o Scooby Mãe, Scooby Baby, né? O Scooby Filho. Um eu vou doar e o outro eu vou continuar fazendo esse processo. Tá? Chá, água, açúcar, 3 litros. Vai colocar o Scooby. Mais uma xícara do starter, que a gente chama, que é esse líquido já fermentado. E aí, todo o processo novamente. 11 dias, tapadinho, quentinho, com paninho. Tá bom? Neste caso, o meu, o Baby grudou na mãe, no caso, tá? Isso pode acontecer. Como pode acontecer dele ir pro fundo, tá, gente? Só separar delicadamente ele, tá? O meu grudou mesmo. Ele até vai rasgar aqui, pelo visto. Mas não tem problema, porque ele se adapta no próximo ambiente, né? Que vai ser uma doação. Então, ele se adapta e ele fica do tamanho do vaso. Enfim, ele pode vir a grudar também, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é do chá, entendeu? É aquele pozinho do chá que vai grudando. Vocês podem até lavar, se quiser, numa água mineral, tá? O meu ficou fininho. Vou tirar um. Pro próximo. Um. Pra doação. Tá bom? Aí, esse daqui. Eu vou mexer um pouco fundo. E eu vou distribuir nas garrafas com sabor, tá bom? Eu gosto de usar como sabor esse ciro. Eu gosto muito do tropical. Eu acho que ele é o que mais funciona na minha cambúdia. Aí, tem o lemon lime e tem o lemonade. Então, assim, aqui na Nova Zelândia, eu gosto muito deles. Eles não têm muitos conservantes. São bem mais naturais, tá? Também uso na minha água com gás eles. Então, eu não tenho tempo de picar uma fruta, mas é uma boa ideia picar uma pera em tirinha, colocar na garrafa, uma maçã, gengibre, suco de limão. Mas é que agora eu... É tarde da noite. Eu preciso fazer uma coisa prática, tá? Então, eu vou escolher alguns sabores aqui. Eu coloco, geralmente, dois dedos, tá? Dois dedos de sabor. Porque o açúcar desses sabores, tá? Eles vão ajudar na fermentação e gasificação. Esse aqui é o tropical, meu favorito. Então, vocês podem colocar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de maple syrup. Pode colocar... Esqueci um pouquinho mais. Podem colocar gengibre, limão. Alguma calda de açúcar que vocês façam em casa. Porque quando o açúcar em contato com os probióticos que estão aqui, que vão fermentar e leveduras, né? Eles que vão fermentar e fazer essa gasificação com as garrafas fechadas, tá bom? Então, eu já preenchi minhas garrafas. Essa aqui ficou não bem cheia, como essas aqui. Eu acho que o ideal é assim, com pouco espaço. Então, provavelmente, essa aqui não vai gasificar tanto. Vamos ver. Eu me perdi um pouco nessa conta, porque eu posso usar uma garrafinha menor, né? Mas agora eu nem separei essa garrafa. Eu prefiro garrafas de vinho. Sempre dou uma sacudida assim pra misturar bem, tá? Eu prefiro garrafas de vinho, porque eu acho que elas vedam melhor. Mas se vocês tiverem outras opções, desde que fique bem vedada, e não pode ser nenhuma garrafa quadrada, tá? Que pode acontecer uma explosão de cambude na cozinha de vocês. Eu sei o que já aconteceu comigo. Agora eu vou anotar aqui a data de hoje. Vou anotar a data de hoje e vou levar pra um lugar quentinho e esperar de 7 a 10 dias, tá bom? Eu vou fazer o processo do vídeo inicial, que é adicionando o chá com as 8 saquinhos de chá verde, né? Completando com a água mineral um total de 3 litros de líquido pra 8 saquinhos de chá, uma xícara de açúcar. Pode ser branco ou demerara, tá bom? E aí, no final disso tudo, a minha água tendo numa temperatura fria, eu vou adicionar o meu scoob com o líquido que eu tenho, que eu ganhei da doação. Neste caso, eu já tenho ele. Então, eu vou adicionar. E assim, vai continuar ficando 10 dias novamente. Ou até 15 dias, pode ficar dependendo do ambiente, se é quente, se é frio. Então, é bom ir verificando. Se não tem aquele medidor de pH, a gente pode ir verificando com um canudo, vendo se o gosto, sumiu o gosto de chá, sumiu o gosto de açúcar, tá sentindo um avinagrado, o cheiro já tá vindo, tá pronto. Mesmo que tenha ficado, que nem ficou esse caso, um baby bem fininho, não tem problema. Às vezes vai vir um bem grosso, que nem aqui, essa aqui já é bem grosso, entendeu? Então, depende do ambiente, tá bom? E aqui, como eu falei, que esse aqui vai ser a doação, eu já vou deixar aqui no contêiner. E pode ser levado pra geladeira, tá gente? Se vocês não têm alguém pra doar, vocês podem jogar no jardim de vocês, não tem problema. Ou podem fazer o que a gente chama de hotel, que é fazer um pouco de chá, dessa mesma maneira, só que mais ou menos um litro e meio de chá com água. E aí, ir colocando dentro do pote, um em cima do outro, e deixar na geladeira. Aí, fica alimentando ele mais ou menos uma vez por mês, adicionando, depende do tamanho do teu contêiner, né? E ir adicionando mais ou menos um terço de alimentação, açúcar e chá, tá bom? Qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo, que eu tento ajudar. Feito o chá, terminei. Agora, mais uma vez, vai ele pro seu lugar quentinho. E eu vou abrir pra vocês verem como ficou a minha fermentação F2, já gaseificado. Pessoal, vamos provar. E eu escolhi uma taça, né? Porque realmente essa bebida merece um copo especial. Olha só. É muito gás. Olha que delícia. Gente, é saúde. Olha só. E é muito gostosa. Essa aqui é de lemon lime. Nossa. Ficou muito bom. Conseguem ver o tanto de gás que tem? Não é refrigerante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Tirem suas dúvidas aqui ou no Instagram sobre essa bebida maravilhosa e saudável. Eu já faço ela há quatro anos e eu não consigo ficar sem. Tá bom? Obrigada por terem me acompanhado. Tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas.